Um dos bairros mais populosos de Nova Friburgo irá sofrer mudanças no trânsito E segundo o subsecretário de Ordem e Mobilidade Urbana, Maurício Seguro Essas alterações irão proporcionar aos motoristas e pedestres uma maior segurança Olaria é o bairro mais populoso Então a gente está tendo muito acidente de trânsito aqui em Olaria Coisa que outrora a gente tinha pouco Mas está aumentando, aumentou o número de carros Aumenta o número de acidentes Então a gente está tentando preservar isso É uma solicitação do prefeito para que nós melhorarmos a fluidez do motorista, dos carros E nós estamos tentando fazer o melhor para a Olaria Nós conversamos com todos os moradores Conversamos com todas as firmas que tem aqui Conversamos com os taxistas e todo o pessoal aqui do bairro Uma das principais mudanças que serão implementadas no início de agosto Será nos locais de carga e descarga Que deixará de ser no início da rua Presidente Vargas E passará a ser na rua Vicente Sobrinho E também em frente ao colégio Nossa Senhora das Graças A principal mudança vai ser nós vamos acabar com essa carga e descarga Vamos passar a carga e descarga aqui para Vicente Sobrinho De segunda a sexta-feira e também no colégio Nossa Senhora das Graças Que foi desativado e nós vamos aproveitar aquela parte lá Fazer carga e descarga também Eles vão ter um espaço maior e vamos acabar com um pouco com essa fila dupla que acontece aqui diariamente Outra mudança será a inversão de mão nas ruas Moisés Segal e Dr. José Ojaique Que hoje a entrada é feita pela avenida Júlio Antônio Tuller Inversão de mão porque no mês houve quatro acidentes Inclusive sendo o último quatro grave, muito grave Inclusive um carro subiu em cima da calçada Então nós vamos inverter a rua Dr. Jorge Ojaique Nós vamos inverter Ela vai sair lá embaixo na loteria esportiva ali Para evitar os acidentes que estão ocasionando diariamente Quase que no mês quatro vezes Onde também haverá inversão de mão Será no acesso ao estacionamento do supermercado Bramil Que agora a entrada passará a ser pela rua Vicente Sobrinho E a saída pela avenida Júlio Antônio Tuller Outra mudança será no ponto de ônibus na avenida Júlio Antônio Tuller Em frente ao Shopping Roseral Que passará para a frente da agência da Caixa Econômica Federal Vamos tirar esse ponto de ônibus aqui Nós vamos passar ele para depois da loteria esportiva E vamos tirar o ônibus que desce do Cônico Nós vamos tirar ele no terceiro poste daqui para lá Porque os ônibus param no meio da estrada No meio da via Então atrapalha muito a fluidez dos carros Uma das mudanças planejadas pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana Já está em funcionamento Que são as vagas para ônibus de turismo Já houve uma mudança aqui Tem um caso de 30 dias Foi uma solicitação do prefeito Porque houve muitas reclamações Que os ônibus de turismo Não tinha lugar para colocar seus ônibus Quando vinham fazer as compras nas confecções Então nós conseguimos arrumar aqui Na rua Vicente Sobrinho Vagas para os cinco ônibus Tudo com parceria com as confecções Eles nos doaram tintas Nos doaram um monte de coisa Para que nós pudéssemos fazer Que nós estamos em processo de licitação ainda E conseguimos mais oito vagas Na rua da feira Todos aos sábados De seis horas até às dezoito horas